Eita gente, vamos ver como é que é o dia de um pecunheiro. Pecunheiro é o cara que tira açaí. Nós fomos nesses dois cascos, mas não deixamos tipo orgulho pro pessoal que tá no mato. Diz que eu sim empurrar a pé nesse menorzinho aí. E vocês pensam que a saizeira tava plantada num localinho, com uma porção de flor ao redor. Tu juro assim. Aí é dentro da mata brota mesmo, meu mano. E o pecunheiro que é profissional faz isso. A saizeira não aguentou, ele se segurou em mais uma pra dar mais frustância. Pra ele subir até no tuco e tirar o carro de açaí. Olha aí, descendo com o teba do carro de açaí. E este corre só pro bebe, mas tem ribeirinho que dá o sustento da família só tirando o açaí. E depois de ele tirar naquela paragem, nós sapequemos pra outro lugar. E tem que tá todo tempo olhando pra riba pra ver onde é que tem um cacho de açaí preto pra ir lá tirar. Depois que ele vê o cacho, ele limpa tudo em um tuco dessa saizeira pra não ter risco de pisar em cima de uma teba ou de uma cobra. Agora sim, dá pra subir. Olha aí, com mais um cacho pretinho. E eu perguntei pra ele se ele achava divertido tirar açaí. Ele falou que ia até bacana, mas o que ele acha mais bacana é beber. Este aí vai dar um vídeo mais gostoso. Aí ele resolveu desbulhar açaí pra não ficar ocupando espaço no cacho, que isso é mais fácil de levar também. E a rasa já tá quase pelo meio, meu mano. Mas tem que tirar mais, senão não vai dar pro grande poder de gente que tem lá na vila. E este pequeno depavulado, cata os meios verdes pra dar sabor bom no açaí. Quer tá, não? E não pode desperdiçar nenhum bago, meu mano. Tudo que cai no plano do cacho, nós juntos jogamos dentro da rasa de novo. E nas nossas andanças, nós passamos bem pela larga da casa de farinha do titio. É mina de firme aí, só vocês vindo. E eu mandei ele fazer excelência pra gente escutar esse canto desse passarinho. Mina de bonito. Aí ele tirou mais uns cachos só pra inteirar a rasa, que tava quase cheia já. Desbulhou dentro da rasa depois que ela ia enchendo esse sapecão pra nossa casa. Deixa teu like e me segue, senão eu juro que eu vou na tua casa de noite e bebo você aí que tá guardando na tua geladeira aí. Quieta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.